Pra vocês ver gente, sinal vermelho, sinal verde pra pedestre Sinal tá vermelho Vocês vão ver Que assim quando os motoristas começarem a passar Quando eles começarem a passar O radar de avanço Vai começar a mutar Peça atenção Olha lá Olha Olha quantas multas por segundo Olha E o sinal tá aberto Esse radar de avanço Olha pra vocês verem E o radar tá mutando Olha o outro de cá também É brincadeira né gente Uma multa traz a outra Olha só, não para não Não para Vocês que passaram aqui Hoje, dia 20 E oito Do nove De dois mil e dezessete Se chegar uma multa pra vocês Recorre É isso aí Corra atrás dos seus direitos Fechou aí Tá vendo Difícil demais esse Brasil nosso E oito Obrigado.